Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos ali pela garagem, aqui o corredor permite a entrada de luz natural, a porta de entrada da sala, aqui entramos pela cozinha, então esta é a sala, o primeiro quarto, a janela tem vista para a garagem, a casa está todo em piso frio, aqui do outro lado da cozinha, a suíte, aqui é o quarto e tem o espaço para a closet antes de chegar aqui no banheiro. Ao lado, o outro banheiro com box de vidro, preparado para chuveiro elétrico, esta é a cozinha para onde entramos, tem uma outra porta aqui, que a gente patinou pelo corredor lateral, aqui é uma área descoberta e no canto é a área de serviço. O tanque aqui é bem espaçoso, e alguns armários. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!